O Michael que faz a defesa, o Coutinho já sai jogando, encontrou o jogador que é o 8 e meia, perdeu o 8 e meia, atenção, vai chegando a barriga, a bola batida por baixo, o tiro bateu pro gol, Michael defendeu o Valdanha, gol! 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 Alegria, alegria galera, gol! Gol! Não sei quem fez, mas foi um bate e rebate naquela área, o goleiro desceu! Ganhou, ganhou! Flacaria de 1 a 0, o Marreco tá ganhando o jogo, mas tá passando sufoco, a pressão do São Miguel, vai fazer a movimentação, um bom jogador em temém, encontra aqui atrás o Henrique, preparou o chute, Gol! 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 Alegria, alegria galera, gol! Gol! 2,50 para terminar o 1º tempo, Henrique, Um chute não tão forte como de costume É tiro livre, Leandro Souza É a sexta falta cometida pelo Marreco De um lado o canhotaço do Henrique De outro o pegador de tiro livre direto, Felipe Felipe, Henrique, Henrique, Felipe Quem ganha esse doelo? Faltou do minuto e onze para terminar o primeiro tempo Tiro livre direto para o São Miguel Pode marcar o segundo gol Autorizou o árbitro, foi Henrique Barbala Bateu para o gol O São Miguel O oito e meia, né? O 16 ali posicionado, é ele mesmo? Exatamente, é ele mesmo Recomeça o jogo à metropita Rola a bola no segundo tempo Vinte minutos e muita emoção Que você curte a partir de agora O segundo tempo na líder de audiência No sud-oense, o baranaense A bola tem nos pés do Maico E o objetivo é descer o primeiro lance Vai pintar o gol Lace, pênalti Bate bem o outro o pegador de pênalti Calmar Mossa Já pegou muito pênalti no campeonato do Maranense Dos anos passados Atenção Cima, dois e meia Bateu para o gol Cima, três de construção na rua Antonina No centro de Francisco Beltrão Fernandinho já fez a movimentação Encontrou o Emerson Pelo meio André dominou Fez o pivô Perdeu Contra-ataque do São Miguel Barbosa Veio por baixo Liga o contra-ataque do Marreco Emerson Dominou Sozinho Tocou o Serra Matheus Pro gol 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 Ensaigada Preparou a vinha Todo gol Vol de Ramos Que o gol vai ser Agora vai ser o gol de empate Pode ser o gol do Marreco Simpintai Do furacão Emerson na cobrança Também tem o jogador André Chega perto dele Já se afasta Vai pra ponta direita O Marcelo Serrão Pelo meio O Emerson vai pra cobrança Descer um árbitro Cortou Bateu pro gol 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 E Dois minutos pra terminar a partida Placara de 3 a 3 Atenção 8 e meia Virou pro jogo Atenção Perigo Na bola Chegou Perdeu Ganha Contra-ataque do Marreco Erikson domina Se tocar Nossa roupa na bola Bateu pro gol Gol Marreco 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 Obrigado.